É isso, tem agilidade para umas coisas e para outras, não é? A agilidade é muito pouca. Olha, gente, vou trazer agora uma entrevista, não é? Com o sanfoneiro Zé Ivan. Mostramos aqui um caso ontem, o conflito do Zé Ivan com a sua esposa, né? Ex-mulher, acusado pela ex-esposa do Zé Ivan de agressão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que há uma discussão ali entre ele e a ex-companheira na presença da atual esposa. Zé Ivan afirma que não provocou a situação. Nós vamos conferir agora a versão do Zé Ivan na matéria de Ana Flávia Bicirra. Aqui na tela. Há quase uma semana, a digital influencer Ivi Lima foi às redes sociais e denunciou o ex-marido Zé Ivan, que é sanfoneiro, por agressões. Hoje, nós estamos aqui conversando com o Zé Ivan a pedido dele, porque ele quer esclarecer o que teria acontecido naquele dia. O que foi que aconteceu naquele momento? É isso mesmo. Pronto, eu vim aqui para esclarecer a todos vocês que não sabem realmente da verdadeira história, certo? Eu marquei com meus filhos às 17h30, dia 11 de agosto, uma quarta-feira. Chegando lá, cheguei mais ou menos às 18h30, chegando lá, mantendo sempre a distância diante da justiça, que eu tenho uma medida protetiva, certo? Geralmente eu paro o meu carro muito longe da casa dela, que eu não posso chegar lá. Resumindo, sempre meus filhos vêm ao meu encontro, eu não desço do carro, só espero eles. E quando eu cheguei lá, veio ele, eles dois, mas a mãe dele, Ivi Lima, certo? Chegando lá, próximo do meu carro, ela abriu a porta do carro de uma vez, entrou o meu primeiro filho, ela entrou no banco do meio, eu olhei, Ivi, você vai para onde? Vim aqui conversar com vocês, vocês dois, que a minha companheira estava comigo, sempre mantendo a distância, sabendo que eu tenho uma medida protetiva, certo? Ela entrou no carro de uma vez, invadiu o carro, eu disse, Ivi, eu não quero conversar com você, porque se você quer pensão, se você quer pensão, vá para a justiça, rapaz, não já dou a pensão dormindo do jeito que o juiz determinou, certo? Eu venha me tirar do carro, eu desci do carro, eu desci do carro, eu pedi para o meu filho, pai, desça aqui, desça, aí o outro desceu também, e ela falou, venha me tirar daqui. Aí foi a minha companheira, desceu, ela disse, e tu, mulher, Ivan, eu já vou descer, a minha companheira disse, Ivan, eu vou descer, eu vou ligar para a polícia agora, porque ela não pode fazer isso, ela desceu, a Ivi desceu, já desceu, já puxando os cabelos da minha companheira. Quando cheguei lá, vamos conversar, quero conversar com você, aí ele não disse nada, quem primeiro falou foi a atual dele, se exaltando logo, eu não tenho nada para conversar com você, não tenho nada para conversar com você, saia daqui. Aí eu disse, não tenho nada para conversar com você também não, eu vou conversar com o pai dos meus filhos. Até então ele não tinha se alterado, aí depois ele começou a se alterar, e mandou ela ligar a polícia para mim, aí ficou eles dois, super alterado. Eu estou aqui para me provar a minha inocência, que eu não sou assim, eu sou pessoa pública. Você nunca bateu na sua ex-mulher? Nunca, 17 anos, ela que me prove que eu bati nela, e me prove que eu bati na quarta-feira nela, traga as provas aí, eu vou, eu quero que os policiais investiguem, viu? Me investiguem, me prove, me prove aqui perante a polícia e ao público que está nos assistindo agora, que eu nunca trisquei o dedo na Ivi, pelo contrário, ela que me batia, ela levantou faca para mim, na frente dos meus filhos, mas nunca fui em redes sociais denunciar ela, só agora que eu vi, porque eu sou um trabalhador, cara. Todo mundo merece ser feliz, e mais de anos que ela vive me perseguindo, defamando minha imagem. Eu não sou essa pessoa que ela está falando, gente. Quem me conhece sabe. Zé Evan, eu queria então que você me dissesse como é que os seus filhos ficaram no momento em que tudo aconteceu, porque eles estavam lá, eles presenciaram tudo, né? Eu vou ser sincero para vocês que estão me assistindo agora. Meus dois filhos estão doentes. Estão doentes, eu não sei o que fazer, porque eu... Eu sempre fui pai, quem me conhece sabe. Eu sempre lutei para os meus filhos. Quando eu vejo meus filhos todos se tremendo. Mas Deus está vendo, eu vou provar para todo mundo. Eu vou provar para todo mundo. Quem você é, Evan, que eu não mereço isso que você está falando, não. Eu não mereço isso, não, cara. Eu sou um trabalhador, todo mundo me conhece. Eu sou um pai de família, eu sempre trabalhei para os meus filhos. E você está deixando nossos filhos doentes. Eles precisam de um tratamento. Mas eu vou provar para todo mundo que eu não sou essa pessoa que você está falando de mim. Tudo isso está sendo investigado na Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde a denúncia foi feita. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. É, mais um caso de conflito aí entre os casais. Também teve agressão. A gente ouviu a versão dos dois. Ontem a gente ouviu a versão da Ivy e agora do Zé Ivan. A gente espera que esse conflito se resolva, porque tem uma criança aí no meio. São dois adultos, precisam sentar, conversar e não se agredir no meio da rua, ser filmado, aparecer no programa de televisão. Sentar, conversar. Resolveu? Cada um vai para o seu lado. Cuidem da criança para que ela não cresça com trauma diante de conflitos aí entre adultos, né? Um casal, um ex-casal agora, precisa se resolver e a gente torce por isso. Vamos seguindo por aqui. Uma da tarde em ponto. Vamos agora.